Um jogo regular e sem muitas chances de gol. Assim foi o clássico regional entre Santo Ângelo e São Luís de Juiz na tarde de domingo no estádio da Zona Sul. O time do São Luís nitidamente veio em busca do empate e acabou conseguindo. Em um jogo truncado e de muitos chutões, o time missioneiro partia para o ataque, mas era parado pelo forte esquema defensivo do time de Juiz. Aos 16 minutos da segunda etapa, Diniz na cobrança de falta bate direto para o gol. O goleiro do São Luís não segura e a zaga tira de qualquer maneira. Já aos 33 minutos, Graffiti avança pelo meio e bate da entrada da área, mas o chute sai fraco, fácil, fácil para o goleiro do São Luís. E terminou assim, Santo Ângelo zero, São Luís de Juiz também zero. Com o resultado, o time missioneiro vai a três pontos na tabela. O time de Juiz está com quatro pontos, porém com um jogo a menos. O Santo Ângelo folga esta semana e enfrenta o Panambi fora de casa no próximo domingo, dia 24.